Expectativa imensa da nação corintiana pra Belo Horizonte 38, partiu Rodolfo, bateu o caçapa! Gol do América! Gol do América! Rodolfo bateu e o Cássio quase pegou no canto direito! O Cássio adivinhou, jogou se a bola foi a meia altura, ele deu um tapa na bola, ela toca na trave e vai pro fundo no gol! Empata o América e põe justiça no jogo, 38 minutos do segundo tempo em Belo Horizonte, o Cássio se lamenta, tira a faixa, bate, dá murro na própria cabeça Mas a bola tá no fundo do gol e por enquanto a vantagem agora é americana, é do Coelho! A Copa do Brasil é a Copa do Capeta! 39 em BH e agora tá tudo igual, um pro Timão, um para o Coelhão!